Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a esse canal, se você não conhecia ainda este canal aqui. No vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta muito importante para você que é investidor ou para você que pensa em investir em ações. Qual é o melhor momento para você investir em ações? Antes da gente ir para o conteúdo, claro, deixa eu te fazer aquele pedido muito importante, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí para você fazer parte desse projeto. Curte esse vídeo para que ele possa chegar no maior número de pessoas possível e ativa o sininho também para você ser sempre notificado dos novos conteúdos que a gente vai postar aqui, tá certo? Bora para o conteúdo que hoje está muito bom. Bom, estava eu aqui vendo as notícias do dia e no site do Valor tinha uma notícia que me chamou muita atenção e eu pensei em gravar um vídeo aqui para poder instruir você que já investe em ações ou que está começando a investir agora o que pensa em investir é um conteúdo que eu acho que vai abrir muito a sua visão sobre o investimento no mercado de ações. A manchete da notícia falava assim, fala assim, né? Melhor hora de investir é quando há medo no mercado, diz presidente do fundo de pensão canadense. Cenário favorece a aposta de longo prazo, diz presidente da gestora canadense, CPP Investments. Bom, isso me chamou muita atenção porque ele fala que a melhor hora de investir é quando há medo no mercado. E a gente vê na última semana, no mês de abril, por exemplo, a bolsa caindo muito. A gente vê um medo generalizado no mercado e o que esse gestor de fundo, presidente do fundo canadense está falando é que agora é o melhor momento para investir na bolsa, em ações, justamente porque há medo no mercado. E a notícia continua aqui falando assim, momentos como o atual com conflito geopolítico, inflação e juros em alta no mundo favorecem investidores de longo prazo. E aqui está o nome do jogo, longo prazo. Investimento em ações, investimento na bolsa é um investimento que você deve encarar como longo prazo. Porque você não está comprando um papel apenas, não está comprando alguma coisa, você está investindo em uma empresa e as empresas possuem projetos de longo prazo. Elas sofrem interferências no decorrer do caminho para um risco que a gente chama de risco sistêmico. Um problema que está acontecendo globalmente ou às vezes dentro de um país afeta todas as ações da bolsa, mas não afeta diretamente uma empresa em específico. É claro, você precisa saber fazer ali uma boa carteira de investimento, escolher as ações ideais para o seu portfólio, mas ainda assim, quando você decide comprar uma ação, você não pode olhar para aquele investimento como algo de curto prazo, algo que vai te dar resultado no curto prazo. O objetivo tem que ser de longo prazo, tá certo? E como esse presidente aqui desse fundo de pensão canadense, ele afirma, que é o John Graham, que agora é o melhor momento, porque no momento de estresse, no momento de queda da bolsa, no momento de temor, de medo, é onde os ativos ficam baratos, as ações estão mais baratas. Por exemplo, você conhece uma grande marca, uma grande ação, de uma grande instituição, empresa que você gosta, estava custando R$50,00 há um mês atrás, e agora está custando R$30,00. Perdeu aí R$20,00 no seu valor. Você, sabendo da qualidade dessa empresa, você compra essas ações? É claro que sim, porque você sabe da qualidade, você sabe que a empresa é boa, que tem um projeto legal, que tem uma história a ser contada muito legal, e agora ela está custando menos do que ela custava um mês atrás. Então é essa visão que você tem que ter. Eu costumo dar um exemplo para as pessoas que eu ajudo a investir, para os alunos que estão ali no treinamento de investimento, que é o seguinte, pensa no café, eu sou apaixonado por café, não sei você que está me assistindo aqui, mas eu sou apaixonado por café. E aí você vai no mercado um dia, se bem que está bem caro o café, mas você vai no mercado um dia, o pacote do café, meio quilo de café, está custando R$15,00. Você vai lá e compra o café. Por quê? Porque você gosta do café, você gosta de sentir o gosto do café, enfim, você gosta do café, ponto. Tudo bem, você compra por R$15,00. Aí você volta uma semana depois, o pacote está R$12,00. E aí, você vai comprar ou não vai comprar? Você vai achar, não, ficou barato, agora ficou ruim. Será? Não é bem assim, você vai comprar porque você conhece o produto, conhece a qualidade. E é exatamente essa visão que você também tem que ter com as ações. Quando você conhece a empresa, conhece a qualidade, conhece os gestores, pelo menos pela internet, fez uma busca rápida, quem que é, qual é o currículo, por onde já passou, você tem confiança de comprar aquelas ações, mesmo que elas estão mais baratas do que há uma semana atrás, duas semanas atrás, três semanas atrás. Então, como diz a reportagem aqui que eu quero compartilhar com você, melhor hora de investir é quando há medo no mercado. E nesse exato momento, nós temos medo no mercado. Então, a melhor hora de investir é agora. Eu preparei um outro vídeo que eu mostro para você um índice, que é o índice do medo global, que é o VIX. É um índice utilizado para medir a volatilidade do mercado e é uma referência para todo mundo, para todos os investimentos do mundo. Eu vou deixar o card aqui em cima. Vê esse vídeo, vê lá como eu explico para você como que funciona o VIX e como que você pode notar se tem um medo no mercado, se o mercado está com medo ou não, tá certo? Mas, em resumo, é o melhor momento para investir, sim. Mas, é claro, você precisa saber fazer uma boa carteira de investimentos, aquela carteira que realmente vai te dar valor no longo prazo, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever, se você ainda não está inscrito, curtir o vídeo e ativar o sininho para que esse conteúdo possa chegar para o maior número de pessoas. Tudo bem? Me segue lá no Instagram também, arroba eu, o Danilo Silva, para a gente trocar uma ideia, bater um papo, me mandar um direct. Qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Obrigado por ficar até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.